Moraes bloqueia contas de Alan dos Santos e impede repasse de verba. Confira essa história. O ministro Alan dos Santos, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de todas as contas de redes sociais vinculadas ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e também das contas bancárias. Também ficam proibidos os repasses de dinheiro das plataformas para os canais e contas. A chamada monetização. O ministro também determinou a prisão preventiva de Alan dos Santos e que o Ministério da Justiça inicie o processo de extradição. O STF autorizou ainda as quebras do sigilo sobre as transações financeiras e dos dados de mensagens e e-mails desde janeiro de 2020, como requerido pela Procuradoria-Geral da República. Ficam vedadas ainda a remessa de dinheiro dele para o exterior e repasse de verba pública. A TV Globo teve acesso ao processo que envolve a prisão de Santos. Todos nós sabemos que a briga é ideológica e política. Não tem nada a ver com justiça ou com crime. É simplesmente uma censura ao jornalismo. Mas muitas pessoas vão achar que não. Que Alan dos Santos é realmente um bandido e que merece a prisão e também o site dele acabar. Cada um tem sua opinião. Mas as pessoas podem ter certeza de que qualquer canal, seja ele benquisto ou não pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer instituição, pode passar pelo mesmo. abriu a porteira do silêncio.